senhoras e senhores saudações aqui que eu vos falo é o mig e vamos informar que vamos começar mais um plantão BDA 4x4 e se é plantão significa que do mig de vídeo amanhã o encerramento da expedição garbosa a viagem pós aliás a revisão pós-viagem da garbosa não perca prepara o pão com salame prepara o pão com manoese o café com leite o pão de queijo e o pão com Nutella prepara essas guloseimas porque amanhã domingão pela manhã tem vídeo desta maneira marca da jeira não se esqueça chique show garra na orelha picada no like e tudo bem que tem vídeo